A presidenta Dilma entrega casas em Caxias do Sul e em mais quatro estados. Ao todo, mais de 2.400 famílias realizaram o sonho da casa própria. E veja também, termina hoje o prazo de pagamento da guia do E-Social de fevereiro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 2.400 famílias realizaram hoje o sonho da casa própria. Em Caxias do Sul, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia em que foram entregues moradias em mais quatro estados. Até agora já foram entregues mais de 2 milhões e meio de moradias em todo o Brasil. 1 milhão e 600 mil estão em construção. Marisa conta as horas para mudar de residência. Por mais de 12 anos, o endereço dela foi esta casa de madeira, aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A moradia tem cozinha, sala, banheiro e apenas um quarto. Por isso, o filho mais velho, Tiago, de 18 anos, mora com a tia. A família de Marisa é uma das 320 contempladas com um apartamento do conjunto residencial Campos da Serra, construído com recursos do programa Minha Casa Minha Vida. A parcela é de 40 reais, no total é de 4 e 800, para mim pagar em 10 anos. Com a nova moradia, o Tiago vai voltar a morar com a mãe. Agora vai ser bem mais menor para a gente, daí eu vou ir lá para até ajudar a cuidar do caô. Cada apartamento tem 64 metros quadrados de área construída. Tem cozinha com área de serviço, banheiro, dois quartos e sala. Cada imóvel está avaliado em 64 mil reais. Os 320 apartamentos entregues nesta segunda-feira estão divididos em dois condomínios. São equipados com infraestrutura completa, como pavimentação, rede de água e esgoto, drenagem e energia elétrica. Ao longo do programa, nós contratamos aqui no município de Caxias do Sul 17.988 unidades, no investimento de mais de um bilhão e meio de reais. A entrega dos apartamentos em Caxias do Sul contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ela visitou um apartamento e entregou a chave para a família de Eliseu Silveira. No total, 2.432 famílias receberam as chaves de moradias nesta segunda-feira em cinco estados. Além de Caxias do Sul, foram entregues apartamentos em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, Sobral, no Ceará, Jundiaí, em São Paulo e Paracatu, em Minas Gerais. A presidenta Dilma participou da entrega de todas as unidades por meio de videoconferência. Nós já entregamos mais de 2 milhões e 500 mil moradias e já tem, então, 2 milhões e 500 mil famílias com a chave da sua casa própria. Agora, nós temos para entregar ainda 1 milhão e 600 mil famílias. No ano passado, nós entregamos, em média, por dia, 1.220 moradias. Isso significa que nós temos, de fato, o maior programa habitacional que existe na América Latina, eu asseguro a vocês. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff comentou o momento político no país. O Brasil está passando por um momento de dificuldades. Uma parte desse momento de dificuldades é devida também à sistemática crise política. Um governo sempre quer a unidade do país e a oposição tem absoluto direito de divergir, mas a oposição não pode sistematicamente ficar dividindo o país. E sabe por que não pode? Porque tem certo tipo de luta política que cria um problema sistemático, não só para a política, mas para a economia, para a criação de empregos, para o crescimento das empresas, porque ninguém fica satisfeito quando começa aquela briga. Agora, não é possível atribuir, não é possível aceitar que no Brasil nós tenhamos pessoas que jamais se recusaram a depor, como é o caso do presidente Lula. Nunca se recusou, nunca se achou, nunca o presidente Lula, a justiça seja feita, nunca se julgou melhor do que ninguém. Sempre aceitou, convidado para prestar esclarecimento, sempre foi. Então, não tem o menor sentido conduzi-lo, como se diz, sob vara, para prestar depoimento, se ele jamais se recusou a ir. Ainda em Caxias do Sul, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. O vírus Zika, ele é transmitido pelo chamado mosquito da dengue, o Aedes aegypti. E ele, ele precisa de água parada, limpo ou suja, não interessa. É água parada, é lá que ele se reproduz. Nós temos feito uma política muito forte para buscar a vacina do Zika vírus. A vacina da dengue está sendo desenvolvida lá no Butantan, também em parceria entre o governo federal, o governo do estado de São Paulo e a Fundação Nacional de Saúde dos Estados Unidos. A única grande arma que nós temos é não deixar o mosquito nascer, porque esse mosquito, quando transmite o Zika vírus, ele tem também produzido uma grave doença nas nossas crianças que ainda não nasceram, nas grávidas, sobretudo, que é a microcefalia. Nós viemos pedindo que uma vez por semana, uma vez por semana, 15 minutos, cada família, cada um de nós, faça uma vistoria na sua casa para acabar com a água parada. E o Instituto Oswaldo Cruz divulgou o primeiro balanço do trabalho desenvolvido com mosquitos Aedes aegypti, que não transmitem dengue nem Zika, e que foram espalhados em áreas urbanas da região metropolitana do Rio de Janeiro. Nos dois bairros que participaram da pesquisa, o índice de mosquito Aedes aegypti, que não transmite doenças, já chega a 80%. A pesquisa estuda a reprodução de mosquitos infectados por uma bactéria chamada Volbachia, que bloqueia a transmissão dos vírus da dengue, Zika, chikungunya e febre amarela. A bactéria foi inserida no Aedes aegypti pela primeira vez em um laboratório da Austrália. Ovos do mosquito infectados com a bactéria foram trazidos ao Brasil em 2011, quando o país começou a fazer parte do projeto internacional Erradicar a Dengue. Foi quando teve início o trabalho de cruzar os mosquitos australianos com os brasileiros, para que eles também carregassem a bactéria Volbachia. Vimos também que a Volbachia, no mosquito brasileiro, também bloqueia os vírus que circulam aqui. E a partir do momento que a gente teve todas as aprovações, a gente foi para campo. Então a gente fez, do ano passado, de agosto até janeiro desse ano, a gente fez liberações em duas áreas, no Rio de Janeiro, uma em Itubiacanga, outra em Jurujuba. O objetivo é que os mosquitos com a bactéria cruzem com os mosquitos dos bairros, para aumentar a população de Aedes aegypti, que não transmite doenças, já que a bactéria é diretamente passada do mosquito fêmea para os ovos. O trabalho de soltura dos insetos foi feito com o apoio da comunidade. Pesquisadores da Fiocruz foram até os bairros para explicar o projeto. Quando eles deram a palestra e explicaram o que eles iam fazer, eu consegui aceitar, porque eu aprendi como que ia ser, eu vi todo o processo que eles têm. Foram soltos mosquitos adultos e também ovos, por meio dessa espécie de balde, o dispositivo de liberação de ovos. Foram 130 desses recipientes espalhados nas casas com a ajuda dos moradores, que foram orientados a continuar se prevenindo dos insetos e eliminando outros focos de água parada. De duas em duas semanas, os agentes da Fiocruz levavam mais ovos com bactérias para se desenvolverem. O primeiro balanço desse trabalho foi divulgado pela Fiocruz. 80% dos mosquitos Aedes aegypti encontrados nos dois bairros que participaram da pesquisa, já registram a presença da bactéria Volbachia no organismo. O resultado foi considerado promissor pelos pesquisadores. Foi o nosso objetivo mostrar que a gente consegue colocar Volbachia em mosquitos aqui no Brasil e se estabelecerem aqui. Isso está mostrando que é um sucesso, deu certo. E agora o próximo passo seria para a gente fazer uma expansão do projeto. A gente já está em negociações, conversas com o Ministério da Saúde, que é nosso financiador desde o início, e também financiadores do exterior, para tentar ver a possibilidade de expansão. A bactéria Volbachia é encontrada naturalmente em metade dos insetos do mundo, incluindo nos mosquitos Culex, os pernilongos. Segundo os pesquisadores, ela não causa danos ao meio ambiente e nem aos seres humanos. A Caixa Econômica Federal anunciou a venda de 57 imóveis da União. Estão sendo ofertados por meio de concorrência 24 apartamentos funcionais, duas casas e 31 terrenos no Distrito Federal. No total, os imóveis valem cerca de 152 milhões de reais. Para participar, o interessado deve formalizar a oferta até o dia 6 de maio. O edital com as regras e os prazos para a apresentação das propostas está no site www.caixa.gov.br. O brasileiro vai poder sentir um pouquinho do clima olímpico com a passagem da tocha por mais de 300 cidades a partir de maio. E Brasília é o ponto de partida dessa viagem. O esquema de segurança já foi montado para garantir tranquilidade durante a passagem da tocha e dos eventos olímpicos programados para a capital do país. Dez jogos de futebol vão ser disputados no estádio Mané Garrincha. A tocha olímpica desembarca em terras brasileiras aqui na capital no dia 3 de maio para depois começar sua viagem pelo Brasil até chegar à cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016, do Rio de Janeiro. E é para garantir que nada vai atrapalhar a passagem tanto da tocha quanto dos atletas e do público que foi assinado hoje um acordo entre os governos federal e do Distrito Federal. Brasília sempre é diferente dos demais sedes, né? Exatamente por essa questão de estarmos aqui com o governo federal e com as representações diplomáticas aqui na nossa cidade. A partir desse plano agora a gente desdobra ele no planejamento operacional específico trazendo efetivos e meios para garantir a execução da operação. Esse plano é voltado para a segurança pública da capital federal durante as Olimpíadas. A etapa de Brasília dos Jogos Olímpicos inclui 10 partidas de futebol que acontecem entre os dias 4 e 13 de agosto aqui no estádio Mané Garrincha. O secretário extraordinário para a segurança de grandes eventos do Ministério da Justiça, Andrei Rodrigues, disse que o governo está se preparando para vários cenários possíveis que podem acontecer durante as Olimpíadas, como por exemplo desastres naturais ou questões relacionadas à mobilidade urbana que envolvem o deslocamento dos atletas e do público. Em grandes eventos o Brasil tem dado exemplos recentemente de resultados positivos na segurança de grandes eventos. Nós temos de sempre segurança pública estarmos preparados para o pior cenário. E nós estamos investindo muito fortemente nas ações de capacitação. Foram mais de 22 mil capacitados para a Copa, agora já são mais de 15 mil para os Jogos, em tecnologia, em equipamentos e, fundamentalmente, integração entre as instituições. E continuam as reuniões preparatórias sobre o trajeto que a tocha olímpica vai fazer no Brasil. Hoje os encontros de planejamento foram em Recife, Pernambuco e Natal, no Rio Grande do Norte. A repórter Carolina Becker acompanhou. Aqui no Rio Grande do Norte, a tocha passa por sete cidades a partir do dia 4 de julho. Nessa reunião preparatória, aqui na cidade de Natal, na escola de governo, participam autoridades municipais, estaduais, além dos ministros do Turismo, Henrique Eduardo Alves e do Esporte, Jorge Hilton. Mais cedo, na reunião preparatória na cidade de Recife, em Pernambuco, o ministro Jorge Hilton disse que a ideia do revisamento da tocha é nacionalizar os Jogos Olímpicos. E em abril deve entrar em operação no Rio de Janeiro o Veículo Leve Sobre Trilhos, o VLT. O empreendimento conta com recursos do governo federal e faz parte dos projetos de mobilidade urbana para as Olimpíadas. Hoje o ministro das cidades foi conferir a obra. O Veículo Leve Sobre Trilhos deve entrar em funcionamento em abril. O primeiro trajeto a ficar pronto liga o aeroporto Santos Dumont e a rodoviária Novo Rio por meio de 18 paradas. O ministro das cidades, Gilberto Kassab, visitou as obras nesta segunda-feira e fez uma viagem de teste em um dos trens. No total, o governo federal investe 532 milhões de reais no projeto por meio do Programa de Aceleração do Crescimento. Aqui tem capital da União, capital da Prefeitura, capital privado, numa parceria, num modelo de parceria moderna, que é o que deve acontecer no dia de hoje. As obras estão cumprindo o seu organograma, o cronograma. O cronograma está efetivamente dentro do que era esperado. E cumprido esse cronograma, eu acho que não apenas para as Olimpíadas, mas como legado das Olimpíadas, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, vai estar cumprindo o seu papel. O projeto do VLT foi pensado para se integrar com outros tipos de transporte público. Os pontos de parada dos trens estão localizados perto das estações de metrô, trens, barcas, além dos ônibus, BRTs, do próprio aeroporto Santos Dumont e até do terminal de cruzeiros marítimos. O VLT é parte do projeto de legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quando finalizado, vai ligar toda a região central e portuária do Rio por meio de 29 paradas e três estações. Serão 32 trens com capacidade para 420 passageiros cada. A acessibilidade é uma das marcas do transporte e já foi testada pelo atleta paraolímpicos Jonas Licurgo. Tem um lugar próprio cadeirante, já com acessibilidade, ele encosta ali, então não tem problema algum. É lugar para poder segurar, então a acessibilidade é bem tranquila. O ministro da cidade, Gilberto Kassab, também visitou hoje as obras da linha 4 do metrô, que vai ligar a zona sul e oeste do Rio de Janeiro. Esta obra conta com empréstimos do BNDES, o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, no valor de 4 bilhões e 300 milhões de reais. E também faz parte do plano de políticas públicas de legado para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. As inscrições para o prêmio Construindo a Igualdade de Gênero estão abertas. A ideia é incentivar a reflexão sobre as desigualdades entre homens e mulheres no Brasil. O concurso conta com o apoio dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação e da ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero. Os trabalhos devem ser inscritos no site do concurso e podem participar especialistas, estudantes do ensino médio, de graduação, mestrado e doutorado. O prêmio trata as várias questões que envolvem as relações de gênero dentro da escola, dentro da universidade e daí acaba envolvendo todas as temáticas, da questão do preconceito, da violência contra a mulher, da importância da igualdade e do respeito entre os homens e as mulheres. Termina hoje o prazo de pagamento da Guia do E-Social de fevereiro. Para fazer o recolhimento dos encargos, o patrão deve se cadastrar como empregador no E-Social e em seguida registrar também os dados do empregado. O pagamento da guia pode ser feito em qualquer agência bancária ou pela internet. Documentos gerados com atraso vão ser calculados com multa de 0,33% ao dia. Mais de 1 milhão e 300 mil declarações do Imposto de Renda já foram entregues. O prazo começou em 1º de março e vai até 29 de abril. A expectativa é que 28 milhões e meio de contribuintes enviem a declaração este ano. Para todos os detalhes, basta acessar o site da Receita Federal. E amanhã, a Receita Federal vai abrir consulta a lotes residuais do Imposto de Renda referentes aos exercícios de 2015 a 2008. Quase 37 mil contribuintes vão receber o crédito bancário no dia 15 de março. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. Foi lançado no Brasil o primeiro projeto no mundo de exploração de energia solar em lagos de usinas hidrelétricas com uso de flutuadores. O projeto começou a ser instalado na usina hidrelétrica de Balbina, no Amazonas. O repórter Paulo Lassalvia acompanhou de perto. A usina de Balbina, no Amazonas, entrou em operação em 1989 para abastecer a cidade de Manaus. Mas, atualmente, a hidrelétrica produz apenas 50 megawatts por mês, 20% da capacidade total. Para aproveitar melhor o reservatório, um projeto de energia solar foi lançado neste mês. Construir flutuadores de captação solar no lago de usinas hidrelétricas é uma experiência única no mundo, um projeto pioneiro do Brasil. A ideia é justamente utilizar a estrutura das hidrelétricas para levar essa energia solar que vai ser testada nesses anos para a casa das pessoas, utilizando, por exemplo, as linhas de transmissão que já estão conectadas às hidrelétricas. A radiação do sol vai ser captada pelas placas solares e transferida por cabos até um centro de eletricidade. O eletrocentro vai dar um choque de tensão, transformando a corrente elétrica. Depois, a energia é levada à subestação da usina e conectada ao sistema interligado nacional, responsável pela distribuição no país. A expectativa é de que 9 mil residências sejam atendidas no fim do ano que vem. Há algo como 200 megawatts de ociosidade e que nós vamos poder suplementar com energia solar com um custo muito reduzido, fazendo com que nós tenhamos eficiência energética, segurança energética, melhor gestão hídrica dentro dos nossos reservatórios e, ao mesmo tempo, baratear a energia para que a tarifa de energia elétrica seja mais barata em nosso país. Este é o primeiro protótipo aqui do projeto com flutuadores de captação solar no lago da usina hidrelétrica de Balbina, aqui no Amazonas. Neste primeiro momento, nós temos apenas 64 metros quadrados de área montada, já que é o começo da experiência. Mas esta estrutura vai se ampliar bastante já no segundo semestre deste ano, quando vai atingir a dimensão de um campo de futebol. E, no ano que vem, a estrutura vai se ampliar ainda mais, chegando à dimensão de cinco campos de futebol. Mas, pelo fato de associar dois tipos de energia, a hidráulica e a solar, o projeto tem desafios. A gente poder conhecer como operar duas fontes renováveis numa única infraestrutura. Esse será o grande desafio. Por exemplo, gerar energia solar durante o dia, estocar água, estocar energia, estocar água, é só gerar à noite. Então, você consegue otimizar a gestão da água e a gestão da energia, conseguindo ter duas fontes para poder fazer a geração e entregar essa energia ao cliente final. Outro projeto com a mesma estrutura e capacidade de geração de energia solar vai ser lançado neste mês na usina hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia. O objetivo é ver a diferença climática entre uma em relação à outra. Nós estamos botando duas regiões, uma nordeste, uma insolação bastante efetiva, e aqui no norte, que tem um equilíbrio, às vezes, de chuva em alguns períodos do ano. Nos dois projetos, o investimento do governo federal é de quase 100 milhões de reais. É preciso fazer alguns estudos, estudos sobre evaporação, estudos sobre oxidação, uma série de estudos sobre eficiência versus redução de temperatura em função de que são placas com flutuadores. E nós esperamos, terminados esses estudos, poder começar a saltar leilões de energia de reserva com flutuadores dentro dos nossos reservatórios. O NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.